E com o forte calor e a pouca chuva no final de semana, o nível do sistema cantareira voltou a cair e opera com 5,8% de sua capacidade. Por isso, o governo do estado já propõe ampliar a captação de outros reservatórios. Em janeiro do ano passado, a captação do sistema cantareira era de 33 metros cúbicos por segundo. Hoje a vazão é de 17 metros cúbicos por segundo e a Sabesp deve reduzir ainda mais. O que a Sabesp está procurando fazer é reduzir a quantidade de água utilizada no cantareira para tentar estender a vida útil do reservatório. Mas com certeza até a metade do ano ele vai estar sem água disponível para captação. A primeira cota do volume morto já se foi e restam apenas 5,8% da segunda reserva técnica. Para evitar a utilização da terceira cota, o governo quer ampliar a captação de outros reservatórios. Para amenizar a crise no sistema cantareira, o governo do estado aposta na capacidade de produção dos mananciais como este daqui, o Guarapiranga, que já abastece 4 milhões de pessoas e opera com 39% de sua capacidade. Mas de acordo com os especialistas, remanejar a água deste manancial requer grandes obras de captação e investimento em estações de tratamento de água. O Guarapiranga é o segundo maior manancial da região metropolitana de São Paulo. É dele que tem sido bombeado mil litros por segundo para o cantareira. Se for somente a Guarapiranga, não, tem que ter o apoio da Billings também, né? E está nos planos do governo. Só que a reserva do ABC Paulista foi projetada para gerar energia elétrica e encontra-se muito poluída. A água do Guarapiranga já não é uma água tão fácil de ser tratada. A água da Billings não é uma água, ele não é um reservatório previsto para fornecer água para abastecimento. Ele foi um reservatório previsto para gerar energia elétrica na usina de Henri Borden, em Cubatão. A represa Guarapiranga também sente os efeitos da seca. Tanto que onde antes era coberto por água, agora dá até para circular de carro. Mas não é só a seca o problema por aqui. O lixo, o despejo de esgoto e a ocupação irregular ameaçam a vida do manancial. Todas as ocupações têm sido feitas sem a infraestrutura necessária e desmatando permanentemente, cada vez mais, o entorno dessa represa que deveria ser vastamente protegido. Para este grupo que navega todo dia recolhendo o lixo da represa, a vida do reservatório é de quem precisa dele, depende da consciência de cada um. Ainda segundo os especialistas, a retirada de água da represa Billings para abastecimento depende de maior cooperação entre o governo estadual e federal. Legenda Adriana Zanotto